Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acabou de comprar linhaça, ganhei R$5,90 Gente, olha o tamanho desse bicho Primeira vez é sempre curioso porque a gente não sabe o nome das coisas Aí ficou o tempo todo ali com o tradutor tentando descobrir, demora mais A gente conseguiu achar tudo o que a gente queria Tem bastante variedade aqui, bem legal, gostei desse supermercado, é incrível Sobrou tempo, hoje está muito bom A gente foi passar no caixa, mas aí tinha uma filazinha e a senhora falou assim Não, não, vem pra cá, caixa self-service, né Mas a gente não falou pra ela, não, não, vem que eu te ajudo Aí ela foi lá ajudando a gente, a gente passou tudo Depois a gente foi entender, ela foi levar alguns itens que tem aquela etiquetinha de RFID Que é a Pita, né, se você sair com ela Aí ela foi lá registrar que saiu, tal, aí voltou Ajudou a gente lá, foi maneiro, foi bem gente boa, assim E aqui estamos com nossas primeiras comprinhas aqui na Krakow Os preços são muito bonitos, bem legal os preços Curti bastante A gente comprou um monte de coisa, alguma dessas coisas são daquelas que a gente compra só quando chega praticamente Azeite de oliva, azeite balsâmico, esse tipo de coisa que é um tanto caro E depois a gente não gasta mais Então deu R$150, bastante coisa, mas como eu falei, algumas delas são coisas bem caras Então as próximas compras tendem a ser bem mais baratos Os itens são mais baratos e tal Mas a maior parte a gente vai acabar comprando na feira aqui do lado E essa foi só a coisa que tinha que ser no supermercado, realmente E, bom, eu fiquei impressionado aí desse supermercado É, cara, é muito grande, a variedade enorme de tudo Comências muito boas, inclusive bem melhor a variedade, né, e o supermercado em si Do que a gente viu lá em Paris agora, né Bem melhor, bem melhor, impressionante Não só os preços, né, os preços também melhores Mas muita variedade Ah, eu comprei um óleo de coco por R$13,00, assim, dos bons, dos bons Fantástico, gente, fantástico Vivi já quer morar aqui só porque é barato Mentira, porque além de barato é muito legal E hoje o Vivi já perguntou pra dona do apartamento se já pode ficar mais um mês aqui, né Ah, é, porque o apartamento é muito bom É fantástico, o apartamento é incrível, né É incrível, se der pra ficar mais um mês, cara, a gente vai ficar E que cama gostosa Gostosa, delícia demais Delícia Ah, gostosa Ah, gostosa O que você tá fazendo, amor? O ventão traduziu o que tá ali no menu Pra ter uma noção do que a gente vai pedir quando entrar lá dentro Você olhou? Mostrou ali o menu? O pirogue é típico aqui na Colônia Dá uma massinha, ó Pode ter vários rocheirinhos dentro Eu pedi de carne e pegou um recheio chamado ruski e a gente não tem nem ideia do que é Bom, a Paty achou melhor pedir uma outra coisa também porque ela tinha pedido do pirogue Aí ela viu um cara aqui do lado comendo uma outra coisa que tinha mais uma carninha assim e tudo Aí ela perguntou pra ele o que que é e ele disse que se chamava bolache com a outra caixa Parece algo como um arroz assim, mas não era arroz, não era Aí a Paty foi lá toda animada e tentar arrumar um desse pra ela Só que aí quando chegou na hora lá no caixa, não tinha Me ama, me ama Aí ela teve que acionar em um plano B, pediu um negócio chamado escalope com alguma coisa Que ela tá torcendo que seja algo que venha focar Vamos ver, daqui a pouquinho vem aí E aí ela pediu esse suco aqui também, que eu pedi pra ela pedir, que fica pronto ali A gente não sabe exatamente do que que é Tcherejnia Tcherejnia, talvez seja um suco de sereia, mas a gente não tem certeza Eu acho que é uma parte do frango Mas o que parecia ser um arroz é bem diferente de qualquer coisa que eu já aprendi Não sei se exatamente é um frango Isso é frango com uma textura aí diferente e o arroz É, ele parece um arroz integral, mas não tem gosto de arroz propriamente É bem diferente Bom, terminamos aqui, agora o que a gente faz é o seguinte A gente vai até ali numa portinha ali, uma janelinha A gente deixa os pratos, né E vai ser engraçado, porque a gente tá com um monte de pratos que a gente vai deixar ali A gente praticamente fez um esquema de degustação aqui nesse lugar, né Normalmente as pessoas pedem um prato, dois, a gente pediu, sei lá, quantos Bom, a gente acabou de ir nesse restaurante que tá aqui atrás Que é chamado de Milk Bar O Milk Bar é um tipo de restaurante, assim, da época do comunismo Mas enfim, é um restaurante realmente bem popular Os pratos são super baratinhos, assim, na faixa de menos de 10 reais cada um E a gente não sabia muito bem o que era cada prato Então as escolhas não foram as melhores do mundo Quer dizer, a da Pathy é que ela não gostou muito Eu gostei das minhas Eu pedi uma sopa que tava lá, que eu olhei assim, apontei e tava uma delícia E pedi também pirogue russo Que pirogue é como se fosse um canelone É uma fraldinha assim, uma espécie de um dumplingzinho Que é bem famoso aqui E a Pathy pediu também um pirogue, que foi um pirogue de carne Que ela não curtiu tanto assim Pediu também uma panqueca de maçã Que depois ela acabou não comendo, me deu Eu comi tudo também, claro E ela também pediu depois Fez uma tentativa de pedir um negócio chamado gulache Um outro negócio chamado casca Que ela não foi tão feliz assim Primeiro porque não tinha o raio do gulache Tinha acabado E ela pediu então um outro negócio chamado escalope Que ela achou que fosse alguma carne e tudo mais Na prática foi uma espécie de um frango folhado com ovo Um negócio meio estranho E também veio esse tal de caixa Que é, na verdade, trigo de sêmola Não é um negócio que eu tenho achado muito gostoso Eu achei bem estranho o sabor Mas isso é parte da aventura de você estar num lugar novo Você acaba pedindo uns negócios Assim que você não tenha a menor ideia E no primeiro dia você sempre fica mais perdido Depois você vai se achando E as coisas vão melhorando Tem um pessoal fazendo um tour aqui, fazendo os turistas pra ver o mercado A gente sempre faz esse tour com conta própria Por que as pessoas não atravessam a rua? Ah, porque a palavra é que aqui rola de aumentar As pessoas que ficam atravessando a rua fora do sinal Parece que o pessoal respeita bem as regras de trânsito aqui Em pleno de cadastro Ó, fechado Pessoas paradas Eita, esse infringiu a lei É galera, a Paty falou Hoje era o último dia que eu ia poder comer pão Eu te falo, tem coisa mais gostosa que pão com manteiga Pedidas são assim Vou tirar aqui um pedacinho pra mim Mas amanhã, minha gente Não tem mais nada disso A gente vai entrar Estamos aqui no nosso terceiro dia na Cracóvia Na Polônia E a gente tá curtindo demais essa casa maravilhosa Que Vivi arrumou aqui Esse é um menino bom pra achar a casa boa E agora nós vamos passear Está chovendo, está um dia lindo Tô vendo aqui os pingos Porque aqui de casa a gente consegue ver Como é o terracinho Tem uma janelinha assim pra cima E a gente consegue ver os pingos caindo E é isso Vamos ao shopping passear É dia de chuva Tem que passear no shopping É não? Você tá sentindo na floresta amazônica? Eu tô É uma beleza isso aqui Eu tô no Jardim Botânico É, é, dá pra levar na boa Não é aquela loucura de outros lugares Onde paga-se muito E não é muito bom O que a gente recebe em troca, né? E aí, cara? Você já curtiu o nosso vídeo? Não! Pô, tá perdendo tempo Corre lá Tem muita coisa legal Toda terça-feira São senhoras da manhã, cara Pô, te dou uma pulada Ah, então tá bom Pode deixar que eu vou lá Tchau